Como criar a minha planta baixa, velho? Como é que eu extraio ela aqui do SketchUp? Veja só, o SketchUp, em conjunto com o Layout, é o melhor software pra você que tá começando no mundo da arquitetura ou quer fazer projetos simples, mesmo na área da engenharia. Ah, Diego, mas que a plataforma BIM é muito boa? É. Porém, o SketchUp tem recursos com o Vray, principalmente em renderização, que o Revit ainda não permite. O Vray tá migrando pro Revit, tá integrando agora, você não vai conseguir craquear tão facilmente, não tem tantos recursos. Enfim, tá naquela fasezinha aberta. Então, os escritórios usam muito o SketchUp. Porém, muita gente pega o SketchUp e envia pro AutoCAD. Ou já faz no AutoCAD e depois manda pro SketchUp pra fazer o quê? A volumetria. Aqui, eu vou te ensinar que dá pra você extrair a planta baixa diretamente do seu arquivo do SketchUp. Beleza? Beleza? Vamos nessa. Aqui já tá ela. Vamos aprender como é que a gente faz. Venho na opção aqui de perspectiva, até pra eu poder modificar a minha cena e fazer do zero com vocês. Vou rotacionar pra posição que eu quero. Maravilha, você já tá ligado. Venho na opção de plano de sessão e vou dar um clique aqui na face. Maravilha, olha aí. Ele já fez o meu corte. Porém, uma planta baixa que se preze, ela não fica a uma altura dessa, né? Então, vamos ver. Vamos convir. Vamos ver, convir. Eu nem lembro como é o dado popular. Então, vamos combinar. Pronto. Clique aqui no corte e vamos agora baixar ele, tá? Você consegue, pessoal, uma dica é isso aqui, ó. Você quando coloca o mouse nele e vai deslocando, você consegue ter noção do quanto você tá deslocando. Então, se você souber qual é a altura do pé direito, vai ficar mais fácil ali a sua vida. Beleza? Eu vou posicionar ele aqui nessa altura. Vamos, se for, baixei 3 metros e 53. Feito isso, pronto. Fiz aqui, ajustei meu corte e agora eu vou mudar a minha vista, né? Eu vou vir aqui pra opção de vista superior, vista alto. Ok. Sendo que a gente ainda tem um problema, isso aqui em si não é uma planta baixa. Dá um negócio aqui ainda com uma profundidade, a gente precisa organizar isso aqui. Então, qual o recurso que a gente já aprendeu? Vem na opção aqui de câmera e a gente coloca a projeção paralela. Pronto. Agora tá mais parecido com uma planta baixa. Porém, se você parar pra observar, o estilo de visualização não tá correto. E como é que a gente muda o estilo mesmo, Diego? Eu não me lembro muito bem. Fácil, hein? Menu Janela, Bandeja Padrão, Mostrar Bandejinha. E aqui no Mostrar Bandeja, Bandeja Padrão, a gente tem os estilos, lembra? A gente vai pegar aqui os vencedores do concurso do Style Builder e vai escolher aqui a opção de pontos finais de marca-texto profissional. Pronto, olha aí. Apareceu a minha planta baixa. E o melhor de tudo, a gente vai agora criar uma cena pra ela. Então, o que é que eu vou fazer? Vem no menu, visualizar, dá um clique nele, animação, adicionar a cena. E já troca o nome. Por que é importante a gente trocar o nome? Porque como você viu, lá no layout, quando você vai estar trazendo aquela cena, quando você identifica por nomes, fica mais fácil de localizar. Então, a minha dica pra você é, vem aqui no menu Bandeja Padrão, ativa aqui Mostrar Bandeja, vem na opção de Cenas, ele carrega aí. E a cena 4, você vai colocar aqui, ó, Planta Baixa. Já tem um Planta Baixa, então eu vou botar Planta Baixa 2, até pra poder estar diferenciando. Beleza? Ou se você, por acaso, mudou algo da sua Planta Baixa, você poderia pegar a Planta Baixa anterior aí e dar uma atualizada. Enfim, fica ao seu critério. Essa aqui nem tá como eu queria, eu posso agora tá excluindo ela também. Dá um clique em sim aqui e ok. Tem um corte longitudinal. Eu tenho aqui a minha Planta Baixa. Essa é a parte, Diego? Maravilha! Qual é que eu faço agora? Salvar o projeto, lindinho, lindamente, tem que salvar ele. Vamos voltar pro layout e vamos inserir a nossa Planta Baixa. Como é que a gente faz? Tem que fazer de novo aquele processo? Tem. Então vai lá, o menu Arquivo, inserir, projeto básico, curso, cafeteria, manda abrir. Ele já vai carregar, já vai abrir a nossa famosa Viewport. Tá aí, ó, botão direito, Cenas, Planta Baixinha, Planta Baixa. E a Planta Baixa, o corte, eles tem que conversar na escala, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, a Planta Baixa com 1 pra 100, a gente corta em 1 pra 100. Enfim, aqui, por mais estranho que pareça, ele trouxe aqui a Planta Baixa dessa forma. E não foi muito bem isso que eu pedi. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar novamente no que eu vou salvar como e vou fechar o meu arquivo, tá? Então pode ser que ele não tenha atualizado. Só cliquei em salvar e pode ser que ele não tenha atualizado. Então vamos fechar isso aqui. Vamos tirar o nosso projeto. E vamos aqui de novo. Arquivo, inserir, projeto básico, curso, cafeteria, manda abrir. Botão direito, Cenas, Planta Baixa. Ele já trouxe aqui pra mim. Vou aqui com o botão direito novamente e vou trocar o estilo, tá? E vou trocar o estilo. Então clico com o botão direito, estilos e vejo aqui, ó, Tech Pen Endpoints. Pronto. No que eu faço isso, ele já aparece aqui pra mim corretamente. Galera, o curso aqui é ao vivo, é porrada. Por mais que não seja ao vivo pra você, mas eu procuro fazer ali o mais fluido possível e sem cortes. Até porque erros aparecem aqui pra mim, mas também vão aparecer pra você e a gente consegue estar solucionando. Você vai conseguir estar encontrando a resolução dos seus erros, tá? Observem que as situações acontecem comigo, mas também podem acontecer aí na sua casa. Então é importante que você saiba como resolvê-los. Por isso que eu não fico editando, nem mexendo muito no vídeo. Beleza? Botão direito. Vamos aqui agora pra opção aqui de escala. Eu vou botar na mesma escala que eu botei ali o meu corte. Aquele 1 pra 100. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o ajuste da minha viewport, beleza? Então eu vou ajustar aqui a minha viewport e ajustar ela à minha planta baixa. Pronto. Ela está aqui. E eu vou posicioná-la da seguinte forma. Posicioná-la aqui, por exemplo. Pronto. Mais um pouquinho pro lado. Tá aí. Pode botar a planta baixa em cima, corta embaixo, corta embaixo, planta baixa em cima. Fica a seu critério. A gente já conseguiu trazer ambas. Observem aí. E na nossa próxima aula a gente vai começar a editar. Então, um forte abraço. Espero vocês lá. Valeu!